Hoje cedo E que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem Dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo A esmo Pois você ainda É minha direção Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa e tão minha te encontrei Descobri que eu te amo quando eu te abracei Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Sei que te perdi Dessa vez pra nunca mais Eu que te sonhava, hoje já não durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu comer Se hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço sem você perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu comer Se hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço sem você perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fui te amar assim Você vai rir quando eu perdi Pra me fazer mais um favor Deixei sonhar Deixei sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu fijo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida 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 Mente que eu fingo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso o tempo faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso o tempo faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Alguém Que me queira amar também De noite De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar Por dentro De noite se a chuva cair De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor Que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar Deus Hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus Veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja como estou Ela foi embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei Que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Deus Sentei perdoar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Deus Veja como estou Ela foi embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar E quando tocar em meu rosto E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei Que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Pegue-me, aqueça-me seu corpo, amor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu era seu, só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vai como vou viver assim Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer Diz que é sonho, me acorde, por favor Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor e o seu coração Necessita ver o porquê de nós Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Não vá, você tem que me escutar O Deus Me deu uma chance a mais Pra amar você Amor Amor Eu não quero ver Você bate Você bate E aquela porta se fecha Eu só Quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Eu não posso aceitar o fim Amor Eu não posso aceitar o fim Oh, oh, oh Oh, 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 oh Fui buscar uma vacada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra investia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca deixei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi Retirar a valentia Ganha meu primeiro beijo Que darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de esfora E passei a mão na veia Peguei o bici sua unha Colei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no longo Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro corcoviado Numa ladeira de pedras Desceu pulando furtado Saria a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do mestizo Batiam no lajeado Parou berrando na esfora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse você provou Servião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo eu acordei Hoje cedo tocou E você é impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Sei que te perdi Dessa vez pra nunca mais Eu que te sonhava Hoje já não durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu comer Se hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amei demais Você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou Então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Você se fez tão grande Você se fez tão grande Eu não sei por que que eu fui te amar assim E eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Te amasse Te amei demais, você não entendeu Tirei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Minei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou, então o sol se foi E deu a escuridão Você vai rir quando eu perdi Pra me fazer mais um favor Deixei sonhar, acreditar Mais uma vez num grande amor Mente que eu fijo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só deixe nada a mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada a mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Tchau, 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 Tchau Tchau, Tchau Mente que eu finjo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém Que me queira amar também De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber Navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro De noite se a chuva cair Eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber Navegar no meu peito E quando o sol me acordar Eu quero voltar a sonhar Eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Quero amar Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Outra vez Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Tava o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha Te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha Te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade